Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então com o indiano, seu namorado, quanto tempo você tem que conversar com ele? Ele não pensa que você está muito atrás dele. Então que você vai conquistar ele também. Algumas vezes a pessoa fala que não fala mais, não fala menos também. Mas o que é mais? Quantas horas? Quantos minutos? Então o que é menos? Um minuto, dois minutos? O que? Então vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Se você está namorando com um indiano, então esse vídeo vai ajudar você. Nós devemos conversar de acordo com necessidade emocional. Certo? Então necessidade emocional, como que você vai saber? Quanto é necessidade emocional? Por exemplo, quando você fica com fome. Então você pode comer dois pães, três pães. Mas se você come mais, então você é doendo sua barriga. Mesmo quando você está conversando com um indiano. Se você conversa muito, ele fica satiado. Ele não quer falar com você mais, mas ele não está conseguindo falar com você em frente de câmera. Se você está conversando, ele fala, hum, tá bom, então vamos falar, vamos falar. Mas ele não está dando muita atenção. Fala tanto que vai dar atenção ele para você. Seu namorado é uma pessoa que dá mais atenção para dinheiro. Sempre ele fica ocupado. Quando você liga, ele fala que eu estou ocupado. Então, não, ele não precisa muito. Ele não tem emocional necessidade. Porque a necessidade dele agora é dinheiro. Ele quer primeiro dinheiro, depois ele quer emocional necessidade. Ele tem necessidade emocional. Aqui, se você pensa que está bom falar com ele, continua falando com ele, tentando falar com ele, ele vai ficar satiado. Então, ele não queria falar com você mais. Sempre quando você vai ligar, ele vai tentar dizer algum motivo que eu estou ocupado. Mas ele não vai falar que eu estou ocupado para ganhar o dinheiro. Então, esse tipo de pessoa queria fazer uma distância com você. Que eles não querem falar com você mais. Então, esse tipo de pessoa não tem que dar mais necessidade de emocional. Não tem que dar ele. O quanto que ele quer, você dá para ele. Agora, vem o ponto que você fala. Então, quantas horas temos que falar? Fala mínimo uma hora ou duas horas. Minimo. Porque na Índia, se eu dizer, quando o pessoal, um namorado, um indiano, começa a namorar, ele fala sete ou oito horas também. Mas tem que ver que quantas horas ele quer, seu namorado. Algumas vezes você vai ver que ele sempre está ligando, você sempre queria falar com você. Então, a necessidade emocional, ele tem mais. Então, você tem que preencher a necessidade emocional dele. Se você não vai preencher, ele vai sair da sua vida. Mas tenta que mínimo você fala uma ou duas horas. Então, a hora que ele marcou, a hora que você marcou, fala nesse momento. Por exemplo, que noite você fala, ou no dia você fala, fala nesse momento. Então, espero que esse vídeo vai ajudar você para atender o Mentalidade de Indiano. Então, quanto você tem que falar com ele, eu já falei nesse vídeo. Então, tenta uma vez. Então, se você quer fazer consulta comigo, manda mensagem no Instagram. Eu vou ajudar você. Então, vou dar dica ao plano de acordo com sua história. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Esse vídeo eu deixei muito pequeno. Que você vai atender exatamente. O que, quantas horas em dia 1 tem que falar. Tá? Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Tá bom? Tchau, tchau.